O súbito falecimento de Céssia Carolina da Silva Miranda, acadêmica da Universidade Federal de Rondônia, em um acidente de trânsito no último fim de semana, gerou comoção geral no campus da Unir de Rolim de Moura, que reivindica que os riscos do trajeto realizado pelos acadêmicos sejam reduzidos por meio da disponibilização de transporte até a Fazenda Experimental. Desde a última segunda-feira, dia 3, as conversações seguiram entre os acadêmicos, a reitoria e outros órgãos, como o Departamento de Estradas de Rodagem, na esperança de mais segurança para os que utilizam do campus, como explica Heloísa Vasconcelos, que participa das manifestações. Ontem a gente teve a visita do DR e da pró-reitoria que veio de Porto Velho para escutar a gente. O DR tomou algumas providências, eles vão colocar uma faixa aqui de pedestre, eles já estão colocando as placas sinalizadoras lá no quilômetro de extensão da faculdade, e as outras medidas que a gente pediu, eles falaram que vão estudar e vão trazer uma resposta para a gente, que é a faixa elevada aqui na faculdade e a possibilidade de fazer uma rotatória lá na entrada do quilômetro 15 ou colocar a fiscalização eletrônica de velocidade, porque o quebra-mola, que seria o mais adequado, eles falaram que não tem como colocar por causa do declive. E a pró-reitoria também esteve aqui para escutar a gente, que não foi muito o que eles fizeram. Eles ficaram sentados ali, olhando para a gente, e nada foi feito. Eles só falaram sobre licitação, demora, espera, e não tem nada que eles possam fazer. Então a gente vai continuar aqui paralisado, a faculdade não vai voltar às atividades normais, enquanto a reitoria não vier aqui, enquanto os governantes não escutarem a gente, e não oferecerem nada decente para a gente de contraproposta. A segurança dos estudantes é uma preocupação constante. Os membros do campus esperam que medidas efetivas sejam tomadas para evitar que tragédias como a de Kécia se repitam.